Olá, meu nome é José Cardoso Sobrinho, eu sou o diretor da UDESME, Unidade Decentralizada de Educação Superior da UFSM em Silveira Martins. Esse campus foi criado pelo Reúne em 2008, começaram os trâmites em junho e em setembro ele foi aprovado no CEP, foram criados inicialmente gestão ambiental, agronegócio, turismo e processos gerenciais. Esses cursos tinham 50 vagas cada uma, apresentaram de início uma baixa demanda, nós tínhamos um projeto pedagógico dos cursos que eram por projetos, nós mudamos isso e fizemos um projeto pedagógico convencional, comum, como esse que nós temos na UFSM, tivemos 77 inscritos no último vestibular, entraram 50 estudantes, nós temos o curso de agronegócio que é reconhecido por conceito 4 no MEC, a administração é conceito 4 no MEC, o turismo e gestão ambiental é conceito 3, isso de 1 a 5. Nós estamos passando agora por um recredenciamento do curso de agronegócio e turismo, esperamos que continue com o nível que foi obtido na primeira avaliação em agosto de 2011. Nós temos pesquisas aqui, todo ano a gente consegue avaliar e aprovar projetos junto à reitoria, ao gabinete, à pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação e à pró-reitoria de extensão. Os professores daqui que pedem projetos de pesquisa e extensão, quase todos conseguem aprovar. Nós temos uma estrutura precária em termos de pesquisa aqui, mas mesmo assim as pessoas criam e fazem os projetos e tocam as suas pesquisas com maturidade e responsabilidade para que a gente consiga a aprovação de mais recursos e continuar. Agora, no próximo ano, nós temos entrado em administração, agronegócio, turismo e ambiental. O reingresso no turismo e no agronegócio foram cerca de 10 alunos para cada um para entrar agora em março. Enfim, a unidade está andando, está caminhando. Aguardemos agora esse ano uma nova reestruturação, fazer uma nova avaliação dos cursos e estamos tocando dessa forma para que as coisas aconteçam conforme planejado e com todo o apoio da reitoria estamos tocando o curso, os cursos e a unidade. Essas são as informações da UDESB para a UFSM em ação.